Meus queridos, gente eu tô muito, muito, muito feliz hoje, muito mesmo, pra quem não sabe eu dirijo, tá? Ai, pera, nojo. E meu primeiro carro foi minha mãe que me deu, não só o carro e também a carteira de motorista, ou seja, assim que eu completei 18 anos eu fui presenteado com isso, inclusive eu sou muito grato minha mãe por isso, porque realmente me ajudou muito a aprender a dirigir e a saber de fato, e foi incrível, foi tudo. Mas eu me mudei pra São Paulo e tive que vender o meu carro infelizmente e eu achei que não seria vantagem ter carro aqui em São Paulo, pelo trânsito, enfim, por N motivos. E pelo transporte público também aqui funcionar muito bem, tipo, o metrô aqui é muito bom, juro. Só que aí aconteceu que eu me mudei, eu fui morar um pouco mais distante do metrô, a gente tá no meio de uma pandemia, ou seja, desde que começou a pandemia eu não pego o transporte público, que eu tenho um pouco de medo. Então eu comecei a ver o quanto eu gastava com transporte de carro, porque eu vi o quanto eu gastava com carro, sabe? Tipo, aplicativo e etc. E aí eu comecei a chegar na conclusão, por que não comprar um carro? E foram várias e várias e várias pesquisas pra saber qual carro seria bom pra mim, e se eu iria pegar um carro novo ou um carro usado, porque carro novo seria um pouco mais caro, por N motivos. E aí eu ou pegava um carro novo com menos coisas, ou eu pegava um carro usado e automático e com um monte de coisas. Então eu optei por um carro automático, com tudo completo e eu tô muito feliz, gente. Eu já comprei semana passada e hoje eu tô indo pra buscar e eu vou levar meus amigos, a Sofia e o Lusca junto comigo, pra gente pegar esse carro, porque é uma conquista, tipo, incrível pra mim. Esse ano tá sendo incrível, apesar de tudo que a gente tá passando. É um ano muito difícil, mas é um ano que eu tive muito aprendizado sobre muita coisa da minha vida. Eu tô falando meio sério, né? Eu não sou acostumado a falar sério, mas enfim. E eu tô indo daqui a pouquinho já buscar, só tô esperando o Lucas, que mora aqui do lado, no prédio do lado, terminar de se arrumar. E aí a gente já vai, passa pra pegar a Sofia, depois a gente já vai direto. É meio longe o lugar, mas enfim. A gente já vai voltar de carro! Tudo isso é graças a vocês, então obrigado por estar comigo, continuem me acompanhando. Eu fico muito feliz e grato por vocês estarem aqui comigo, de verdade. Ai, meu Deus! Eu vou chorar! Seguinte, estamos a caminho, preparados e atentos, hein? Qual sua opinião sobre? Vai me dar carona pra todo lugar, tá tornando a vida, né? Não, não, não. É claro que não. O Lucas que vai botar gasolina toda vez pra mim. E a Sofia vai pagar o seguro do carro. Porque pra mim é assim, a pessoa que é carona o tempo todo vai ter que pagar o seguro do carro e também o carro. A única coisa que eu posso falar... Não, eu vou te pagar mensalmente. Ele já falou? Não, eu vou te pagar mensalmente. Esse é meio desplendente. A única coisa que eu posso arcar é com a lavagem do seu carro, que vai ser a mesma coisa que eu vou fazer. Que ótimo, gente. Já achei aqui um lavador automático. Como é o nome? Lava Rápido. Gente, acabei de entrar no carro. Meu Deus do céu, eu tô muito nervoso. O Lucas vai gravar, a partir de agora, pra mim. Primeira vez que eu tô saindo com o carro na minha vida. Jesus amado. Menino, o que foi? Gente, a gente tem um carro. O Pablo teve que perguntar pro cara como que liga, como é que anda, porque ele não sabe. Gente, é porque carro automático é tudo muito novo pra mim. Eu não faço ideia de como que funciona. Meu Deus do céu, eu tenho um carro. Olha a polícia ali, Pablo. Olha a polícia. Eita, vamos saber como eu roubei. O carro. Trilha sonora do carro novo. Te amo, te amo, te amo, te amo. Te amo, te amo, te amo. Também eu sinto. Ele tá no meu lugar, mas nunca mais ser eu. Ele tá no meu lugar, mas nunca mais ser eu. E olha o meu carro. O Hebert tá tapando nesse exato momento a placa dele. Mas, gente, esse é o carro. Depois eu mostro com calma pra vocês tudo que tem dentro dele, enfim. Mas é isso. Ele é bem grande. Ele é sedã, sabe? Então tem um porta-malão. E o melhor, automático. Porque realmente dirigindo em São Paulo é caçativo, é complicado. Galera, seguinte, agora chegou o momento que eu vou mostrar o carro. Hoje é um outro dia, então eu decidi mostrar com mais calma, na claridade, enfim. Primeiramente, o carro é esse daqui, meu. Gente, tô muito feliz, sério. Seguinte, esse é meu carro por dentro. Ó, eu vou mostrar todos os detalhes. É um carro automático. Era um negócio que eu queria muito, carro automático. Porque, de fato, aqui em São Paulo é muito cansativo dirigir. E dentro do carro não tem muita coisa diferente, não, ó. Aqui tinha esse negócio já, que é de apoiar o celular, mas eu acabei comprando outro. Porque aqui tinha que ter um imã na cabinha. Mas eu comprei esse negócio aqui, ó. Que nem é tão bom. Achei bem vagabundo, entendeu? Mas eu comprei pra deixar aqui mesmo. Porque eu sou muito perdido em São Paulo, gente. Eu não sei ir pra lugar nenhum. Aqui tem a marcha, né? Aqui tem um compartimentozinho. Esse adaptador foi Sofia que me deu o primeiro presente do carro. Que é pra gente carregar o celular. Apesar que aqui já tem uma entradinha. Só que aí aqui cabem mais duas, sabe? Então eu já deixei esse cabo aqui pra quando eu precisar carregar o celular. Aqui tem nada, não botei nada. E aqui atrás eu também não botei nada. Inclusive eu tenho que comprar tapete pra esse carro. Porque não tem, gente. E aqui eu botei dinheiro, ó. Então se vocês quiserem ver que o meu carro pegar dinheiro, é só abrir esse compartimento. Pra gente tirar foto com o carro. A primeira foto do carro, velho. Pra eu anunciar pra vocês que eu comprei um carro. Vou postar hoje, mas não sei que dia vocês estão vendo esse vídeo. Mas eu tô muito empolgado. Gente, eu não faço ideia pra onde eu tô indo. Eu só sei que eu tô indo. Eu acho que eu vou descer aqui, ó. E aí eu arrudei tudo de novo. Eu tô muito... E aí eu vou... Mas eu vou... E aí eu vou... E aí eu tô...